Subindo a escada? Galinheta! Boa notícia, prefeita. A gente achou ela. Eu sabia que vocês não me desapontariam. Cadê ela? Ela está lá em cima. Tem que tirar ela de lá. Ela não pode comer pizza. Oi, Galinheta. Eu só vou te ajudar a descer. Hã? Uou! Uou! Cuidado, Galinheta! Galinheta! Volta aqui! Ui! Ai! 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 Eu estou bem. Siga aquela galinha! Tudo bem. Ela está por aqui em algum lugar. Ela está ali! E ela está lá! E lá também. Aqui, Gale e Galinheta. Ah, não! As galinhas gostam mesmo dele. Atenção, galinhas! Se você realmente vive em uma bolsa, dê um passo pra frente. Galinheta! Eu não acredito! Tem um zilhão de galinhas aqui. Mas a galinheta tem uma pulseirinha no tornozelo. Prefeita, não abre o portão. Aham. Essa não! Elas estão fugindo! A pulseirinha! Aquela é a galinheta! Aham! Sigam aquela vaca! Chase, use a sua rede pra juntar as galinhas. Vou atrás da Bettina e da galinheta. Entendido, Ryder. Eu peguei uma. E você me pegou. Lá está ela! Cuidado, minha lindinha! Marshall, precisamos da sua escada. Não, não precisa da escada. Vem cá, galinheta! Vem pra mamãe! Eu te pego! Chase, sua rede! Te peguei, prefeita! Essa não! A galinheta não sabe nadar! Zuma, me encontre na Bahia. Vamos mergulhar! Salva-vidas ímpar! Salva-vidas ímpar! Aguenta firme, galinha! Perfeito, Zuma! Obrigado, obrigado, obrigada! De nada, prefeita Goodway. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda. Desculpa se arruinamos o seu programa de televisão. Arruinou? Isso foi demais! Ação, comédia, até drama! E não é todo dia que se salvam galinhas. Eu não tenho tanta certeza disso. Ah, tchum! Ryder, é o Capitão Rodovalho. Tudo em cima? O que foi? É um Wally. Bom, ele não está em cima, está embaixo. E bem, ele não sobe mais. Eu não estou entendendo. O Wally está debaixo d'água? Sim, acho que ele está preso. Morsas conseguem perder a respiração um tempão, mas não para sempre. Me ajuda a garantir que o Wally fique bem. Fique tranquilo, Capitão. A Patrulha Canina está a caminho. Preparados, Zuma? Preparar, apontar, me molhar. Vai, Patrulha! Canina! Fui, cara. Fui, cara! Fui, cara! Fui, cara! Fui, cara! Zuma, a rede vai até lá. Ela está presa naquela âncora. Raider! Vamos lá, olha, amigão. Você consegue. Eu sei que consegue. Wally? Wally, você conseguiu. Isso aí, eu sabia que conseguiria. Bom, eu não sabia, sabia, mas eu sabia. O Wally está todo enrolado nessa rede de pesca. Eu não consigo soltar o amigão. Vamos usar o guincho do Chase para puxar o Wally até a costa. A gente desamarra ele lá. Ótimo plano, eu estou dentro. Chase, o Raider está precisando do seu guincho. Tudo bem. Guincho! Segura aí! Peguei! Bom trabalho, Zuma. Tem na hora. Chase! Puxa devagar! Motor do guincho! Uau! Isso! Muito bem! Uhul! Uau! Wally! Você está solto? Eu estava preocupado! Uau! Uau! Obrigado, Ryder. E vocês também, Zuma e Chase. Vocês salvaram o Wally. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda. Ryder, olha. 16 cestos de lixo reciclável. Uau, Rocky. Você recolheu tudo isso sozinho? Bom, eu tive uma pequena ajuda. Esse é o lixo reciclável que a gente recolheu junto, Ryder. É isso mesmo. Como eu prometi, o filhote que mais trabalhou merece um osso. Bom, eles foram filhotes excelentes. Hum, hum. Eu pego, eu peço. Não tem pra ninguém. E agora vão brincar, vem você também. Uma barulha canina. Não existe nada como o rodopio do Wally. Agora, peguei vocês. Peguei. Espera, cadê você? Ei, ei. Chase, tenta levar eles pro Corral da Bettina. Entendido, Ryder. Não podem fugir do Chase. Mas podem deixar ele rodando. Por aqui, Skye. Os filhotes não vão resistir a essas cenouras. Tem mais dois indo pra aí, Chase. Megafone. Atenção, todos os coelhos. A gente trouxe gaiolas com caminhas fofinhas pra levar vocês pra sua nova casa. E dentro de cada gaiola tem uma deliciosa surpresa crocante. Tá funcionando. Eles são tão fofos. Vocês estão confortáveis? Esses filhotes vão voar. Tchau, coelhinhos. Espero ver vocês em breve. Pra um bichinho tão fofo, eles causam bastante problema. Olá, senhor Porter. Ryder, agora eu que estou com o problema de coelhos. Eles estão por toda parte. Se importa de vir logo ou agora... Estamos a caminho. Coelhinhos sapecas, não podem ficar aqui. Vai ficar aqui dentro com os seus... Pra onde eles foram? Deixa eu te ajudar, senhor Porter. Uma escavadora de coelho. Boa ideia, Rubble. Não se preocupem. A gente tem um lugar perfeito pra vocês dois. O quê? Mais coelhos? Hã? Aqui tem muito coelho pra escavar. Eu já sei. Senhor Porter, pode pegar um dos seus deliciosos bolos de cenoura? É pra já. Hã? Obrigado. Venham pegar. Chase, use sua rede. Rede! Bom trabalho, Chase. Você conseguiu. É isso aí. Bem aí. Sempre que houver um problema, é só latir por ajuda. Vamos levar esses coelhos pra um lugar onde eles não te incomodem e a gente não incomode eles. Tchauzinho, filhotes. Eu vou sentir sua falta. E a sua. E a sua. E a sua. E a sua também. Eu acho que eles vão ser bem felizes aqui. Quem tá fazendo cócegas em mim? Olá, pequeno clandestino. Eu adoro as cenouras da fazendeira Yumi. É por isso que haviam tantos coelhos na fazenda. Ele me seguiu até em casa, Ryder. Posso ficar com ele? Por favor. Acho que de um coelho a gente consegue cuidar. É, Ryder, você é o melhor. Bom, hoje vocês foram ótimos filhotes. É! 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 São bons filhotes. Não tem pra ninguém. Tudo bem. De onde eles vieram? Quem sabe? Mas eles são uma gracinha. São elas! Estamos aqui! Aqui! A gente tá chegando, prefeita. Fique calma. Eu estou calma. Eu estou calma. Olha, Galinheta, é o Ryder. A patrulha canina salvou o... Não! Galinheta! Galinheta, segura firme. Ryder, eu achei o patinho de borracha. Fala pra Galinheta que eu tô indo buscar. Eu vou falar assim que eu tirar ela da água. Galinheta, cadê você? Oh, Ryder, você tem que salvar a minha preciosa galinha. Lá está ela. Aguenta firme, Galinheta. Eu pego ela. Boia! Eu te pego, Galinheta. Rápido! Ué! Oh, Galinheta! Você está encharcada e é tudo culpa minha. Muito bem. Vamos rebocar esse barco. Boia! Oh, coitadinha da minha galinha. Ela está tremendo. Chama a polícia. Bloqueie as estradas. Temos que levar ela pra casa e secar. Ela já é uma emergência. Ah! Ai, sim. Esse é o lugar. Oh! Esse é o lugar também. Chase, precisamos de você e do seu caminhão de polícia. Essa não. De novo, não. A galinheta caiu na água. Eu preciso que você bloqueie o trânsito pra gente levá-la pra se secar o mais rápido possível. Isso é uma emergência! O Chase está no caso, senhor. Desculpa, Kate, mas... Eu sei. O dever te chama. Que legal. Lá se vai o concurso do show de filhotes. Você não vai? Eu não posso ir num show de filhotes sem um filhote. Ah, tudo bem. Eu vou. Você vai? É sério? Ai, Rocky, você é o melhor filhote de todos. Ei, até que esse banho não tá tão ruim assim. Isso é porque você ainda não se molhou. Ah, é mesmo. Não tem nenhum jeito de me dar um banho molhado seco? Não tem que fazer isso, Rocky. Tudo bem, Kate. Eu faço sacrifício. Verde significa siga! Essa água tá toda molhada. Muito bem. Vamos lá. Rápido, minha prefeitura! Temos que enrolá-la no seu cobertor preferido de algodão orgânico. Rápido, minha prefeitura é um cobertor preferido de algodão orgânico. Aí sim. Rocky ficou a sua cara. Como chama esse corte? Um moicano. Nada mal. E para o toque final. O Rocky arrasa. A gente tem que pegar o trem, senão a gente vai chegar atrasado. Revisão de segurança terminada. Vamos lá, é hora do show de filhotes. O prêmio vira-lata do show de filhotes é o próximo. E o vencedor do vira-lata mais estiloso... Katie Rocky! É! 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 Show! 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 Desculpa, pessoal. Nada de bicar tartarugas hoje. Tartarugas na estrada. Chase, os carros! O Chase está no caso! Desculpem o desvio. Isso é uma zona emergencial de travessia de tartaruga. Isso aí, tartarugas. Fiquem juntas e continuem andando. Por que será que as tartarugas montaram um ninho aqui tão longe? As tartarugas te solvam no mesmo lugar todos os anos. Já deviam montar seus ninhos antes mesmo de ter uma estrada. Ou quem sabe... As tartarugas vieram por essa passagem, embaixo da estrada, e saíram por aqui, por esse túnel. Agora ele está cheio de areia. Você consegue desbloquear, Rubble? Por acaso, uma coçadinha na barriga me deixa feliz e me mexendo? Igualzinho uma minhoca? Pode apostar que sim. Uma vez que o túnel for aberto, as tartarugas não vão mais precisar atravessar a estrada. Vamos cavar! Essa não! Uma tempestade! O navio está virando! O que será que essas tartarugas estão fazendo aqui na água? Olha, eu salvei elas. Por que trouxe as tartarugas de volta? Elas estavam indo direto pra água. É pra lá que elas têm que ir. Na água? Isso. As tartarugas marinhas passam o maior tempo da vida delas na água. É por isso que nós estamos cavando um túnel embaixo da estrada pra que elas cheguem lá em segurança. Oh-oh. É melhor eu levá-las de volta, então. Espera, Alex. Lembra do que a Kate falou? Pegar nas tartarugas não é bom pra elas. Nenhuma pessoa ou filhote deve tocá-las. Elas têm que ir sozinhas. Vão, tartaruguinhas! Vão! Ah, essa abertura é muito pequena pro meu equipamento. Então, a gente não vai terminar o túnel? Eu disse que o meu equipamento não entra. Eu não disse nada sobre mim. Uf, uf! Vão embora, gaivotas! Uh, a coisa de windsurf do Zuma. Alex Porter, campeão de windsurf! Eu tô voando! Uh-oh. Socorro! Eu tô voando! Alex? Ah! Não se preocupa. Nós vamos te pegar, Alex. Skye, essa é com você. Deixa comigo. Ah! Esse filhote vai voar! Ah! Alex! Mira pra praia! Mas aqui não tem volante! Coitado da Skye! Oh! Eu não posso olhar! Boa, garota! Eu sabia que ela ia conseguir. É! Uh! É! 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 Você conseguiu, Skye. Eu fiquei tão preocupado. Que dizer... Belo voo, Skye. Isso. Um zilhão de obrigados, Skye. De nada. Eu só fiz o meu trabalho. Aí, vem aí. Rubble, você conseguiu. Ótimo trabalho. Agora, as tartarugas vão ter um caminho seguro até a Bahia por muitos anos. Ei, olhem! Estão usando o túnel. Sabia que conseguiriam. Sempre que houver um problema, é só latir por ajuda. É! Uau! Agora, os filhotes merecem brincar na praia. São bons filhotes. Não tem pra ninguém. E agora, eu vou brincar pra você também. O que foi, Alex? Tem alguma coisa no meu bolso. Se certifique que o canal será bem largo, Rubble. Vamos precisar de muita água pra ela flutuar. Vamos cavar! A maré tá quase cheia. Deve haver bastante água pra levar a baleia de volta. Lá vem a água. Mais alto, mais alto, mais alto. Vamos lá, água. Mais alto. Eu tô achando que a maré não vai subir nem mais um pouquinho que isso. Quem sabe a gente consiga levar a baleinha até a água com um empurrão. Tudo bem, pessoal? Um, dois, três... Empurra! Saúde! Oi! Será que seria possível a patrulha canina me ajudar a descer daqui? Ei! Parece que é uma outra baleia. Pode ser. As baleias se comunicam com as suas músicas. É mesmo outra baleia? Aposto que é a mãe dela. Ela tá vindo direto pra cá. Boa notícia! Sua mãe tá vindo! Não é tão boa assim, não. Se ela chegar muito perto, aquela mamãe baleia vai ficar presa também. Duas baleias encalhadas? Isso já é um pouco demais. Capitão Rodovalho, as baleias não são sensíveis ao som? Ah, sim. Uma cacofonia calamitosa. Quer dizer, se assustam com barulhos altos. Então a gente vai ter que fazer barulho o suficiente pra mantê-la longe daqui. É melhor você tapar os ouvidos. Vamos fazer barulho! Ela tá diminuindo a velocidade. Ótimo! Mas precisamos que ela dê meia volta. Ei, Marshall! Vamos fazer muito barulho! Ah! Isso! Ela tá voltando! Ah! Mas não sabemos até quando ela vai ficar por lá. Nós temos que levar a baleia de volta pra água. Rápido! A maré não tá alto o suficiente. Eu já sei. Eu acho que o Rocky pode trazer alguma coisa que possa nos ajudar a deslizar a bebê baleia de volta pra Bahia. A gente fez exatamente isso de manhã. Perfeito! Obrigado por vir até aqui tão rápido, Rocky. Rocky pro resgate! Pronto, Rocky. Pode desenrolar até o canal. Perfeito! Marshall, você pode molhar o plástico pra que ele fique escorregadinho? É pra já! Excelente! Tudo bem, então. Mãos e patas na obra! Um, dois, três e... Empurrem! Não! Eu fiquei todo molhado! Olhem! Tchau, baleinha! Vamos sentir sua falta! Fique bem! O que foi, Rubble? É que... Entrou areia no meu olho. Tem algum filhote com fome depois de todo esse trabalho? Eu tô! Eu também! Eu tô bem! Eu tô bem! Bom, eu reconheço que tecnicamente não sou um filhote, mas eu tô mesmo com fome. É por isso que eu sempre trago um tentáculo de lua desidratado feito em casa. Super saboroso! Vocês querem? Não, obrigado. Eu tô bem. Aqui está, filhotes! A gente merece passar o dia na praia! São bons filhos! Legal! Não tem pra ninguém! E agora vão brincar, vem você também! Não se preocupe, gatinha! A gente veio te ajudar! Ah, você é tão fofinha! Ah, fofinha, mas só titante! Uau! Não toque nisso, gatinha. O aerobarco vai... sair andando. Vem cá, vamos atrás dela! Como pode uma coisinha tão pequena e tão rápido? Mãe, essa gatinha tá me deixando tonta! Se segura, a gente pega ela. Ela tá vindo pra cá! Se prepara pra dirigir! Belo salto, Ryder! Não se preocupe, gatinha. Tá tudo bem. Tudo tranquilo. Já passou. Vamos te levar pra terra firme. E te deixar limpinha. Gatinha, não! Para! Volta aqui, gatinha pequenucha! Boa! Ryder, tem uma menininha aqui procurando por uma gatinha perdida chamada Preciosa. Olha! Gatinha! Meu skate! Acabamos de ver a Preciosa passando de skate. Volta aqui! Preciosa! Meu skate! Aquela gatinha pequenucha fofucha pegou meu skate! Ah! 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 Temos que achar a gatinha! A dona dela tá vindo pra cá! Tá na hora do seu suporo faro, Chase! Preciso de algo que tenha o cheiro dela! Eu tenho a fita dela! Mas vê se toma cuidado! Hum! Ela foi... Tim! Pra aquele lado! Ah, Tim! Ela tá perto! A Preciosa com certeza esteve nesse skate! Mas que belo faro, Chase! Obrigado! Tim! Ali! Ela não consegue se segurar! A gente tem que ajudá-la! Marshall! Preciso do seu caminhão de bombeiro o mais rápido que puder! Eu já tô a caminho! Marshall! Levanta a escada! A gatinha tá lá em cima! Entendido! Cuidado, Marshall! Não se preocupa! Eu vou te descer em segurança! Vem cá! Sai da minha cara! Segura aí, Marshall! Preciosa! Marshall! Desce aqui! Já vou! Ai! Ui! Ui! Ai! Ai! Ui! Ai! Te peguei! Oh, preciosa! Eu tava tão preocupada! Sua gatinha sapeca! Você tem que agradecer todos esses filhotes corajosos que te salvaram! E a você também! Obrigada por salvarem a minha gatinha! Vocês são todos heróis! Tchau, gatinha pequenucha fofucha! Quer dizer, não tem de quê! Obrigado! Lembre-se, sempre que precisar da gente, é só latir por ajuda! Marshall! Você fez um novo M.A.G.S! Um novo quê? Melhor amigo ganso pra sempre! Uou! Ah! Desculpa, Felpudo! Tchauzinho, gansos! Acho que é hora de ir! A gente vai sentir falta de vocês por aqui! Cadê o Felpudo? Felpudo, cadê você? Felpudo, onde ele foi? Raider! Felpudo sumiu! A gente tem que achar ele antes que o bando vá embora! O Felpudo sumiu! Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! Felpudo! Atchum! 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 O Felpudo... Tchum! Passou por aqui! Escutem! Parece que é o Felpudo! Olha lá em cima! Aquelas gaivotas estão roubando a comida do Felpudo! Vê se escolhe alguém do seu tamanho! Felpudo, vou aqui pra baixo! Mas não dá! Aquela embalagem de refrigerante tá prendendo a asinha dele! Ele vai cair! Marshall, rápido! Use a escada pra trazer ele pra baixo! Tá, deixa comigo! Fique longe desse pão! Eu já tô chegando, Felpudo! Não! Usa o seu capacete! É isso aí! Bela pegada, Marshall! Agora vamos tirar isso de você! Uou! Eu tô bem! Felpudo, lá vai seu bando! Você precisa alcançá-los! Não se preocupa, Felpudo! Quando você voar de volta pro norte, a gente te vê de novo! E quando você migrar pro sul, você vê a gente de novo! E aí, quando você voltar pro norte... Ah, Marshall... O Felpudo precisa partir! Pode ir! É só bater as asas que você alcança eles! Eu acho que ele não quer ir embora! Se ele não for agora, ele não vai alcançar o bando! O pequeno ganso tem que ficar com a sua família, Marshall! O que a gente pode fazer? Eu já sei! Você promete que não vai levar essa coisa muito alto? Tipo, mais alto que o meu nariz? Marshall, você não tem medo de altura! Você acabou de escalar até o telhado da estação de trem! Tudo bem! Eu vou fazer isso! Vamos voar pro céu! Assim não é muito alto! Ah, tudo bem! Agora tá ficando alto! Vem cá, Felpudo! É hora de voar! Voa! Voa! É isso aí, Felpudo! Vamos lá! Lembre-se, Felpudo! Sempre que estiverem a poros, é só grasnar por ajuda! Tchau, Felpudo! Tenha um bom voo! Seu ganso sapequinha! Vocês fizeram um ótimo trabalho hoje! Um monte de bons filhotes! Eu tô conseguindo! Galinheta? Uau! Uau! Os pássaros realmente gostam de você, Marshall! Cuidado! Uau! 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 Por favor, atenção com a elefanta fugitiva! Obrigado! Cuidado! Um elefante na pista! Tudo bem! Agora a gente tem um problema ainda maior! Chase, continue procurando a Ellie! Rocky, precisamos do seu atrator de elefante pra levar Eunice pra um lugar seguro! Pode deixar! Verde quer dizer, siga! Vamos nessa! Raider! Patrulha canina! Alguém! Socorro! Raider! Patrulha canina! Que bom que estão aqui! Essa elefanta aí não marcou o hora! Vem pegar Eunice! Amendoim! Eu sabia que a patrulha me ajudaria! Vamos lá, Rocky! Tente levá-la até o celeiro da fazendeira Yumi! Vamos lá! Amendoim! Pegue seu amendoim! Vem cá, Eunice! Obrigada, Raider! Muito bem, Eunice! Entra aqui! Espera! Eunice! Calma, garota! Isso, descanse enquanto o Raider encontra seu bebê! Prontinho! Uma mamãe elefanta a salvo! Agora só falta beber! Chase, já conseguiu encontrar a Ellie? Eu segui a trilha dela até o restaurante do Sr. Porter, mas eu não estou vendo ela! Espera um pouco! A gente tá indo aí! A trilha acaba aqui, Raider! Parece que a Ellie quebrou essa escada! Subiu nela! Ela fez igualzinho como ela faz no circo! A Ellie adora escalar as coisas! Essa não! Ela adora pular também! É a melhor parte do número dela! Mas no circo ela pula numa cama elástica! Rocky! Onde está o colchão que os filhotes estavam pulando hoje cedo? No caminhão! Pra que jogar fora se a gente pode guardar? Precisamos de uma cama elástica antes que a Ellie tente fazer o seu número! O colchão de ar está vazio! Eu vou encher! Chase, use o megafone! Senhoras e senhores! Em alguns instantes, a incrível Ellie vai fazer um salto ousado! Já tá cheio! Cheio! Bom trabalho! Você salvou o show! E agora, finalmente, o momento que todos esperavam! O salto espetacular da Ellie! A elefanta! Boa, Ellie! Boa, Ellie! Obrigado, Ryder! Você e seus filhotes salvaram o meu circo! É pra isso que a gente tá aqui! Se precisar da gente, é só latir por ajuda! Adeus, pessoal! Agora, vamos ao número favorito de toda a Bahia da Aventura! Hora do biscoito! Vocês são ótimos filhotes! É isso aí! Uou! Mas que fazenda bem estranha! Ei, Ryder! Acabei de achar uma mangueira! Que ainda tá ligada! Muito bem, Zuma! Siga essa mangueira até a torneira e a desligue! Como será que a mangueira ficou assim? Ai! Eu me esqueci totalmente da mangueira quando nós entramos! Ryder, eu trouxe o Garby! Bom trabalho, Marshall! Cachorro-robô, abaixa a plataforma! Muito bem! Pode subir! Oi, amiguinho! Você quer encontrar com o fazendeiro Al? Muito bem! Essa ovelha está pronta para o navio! E aí, calma aí, fofinho! Calma que tá tudo bem! Ah, Capitão Ryder! Como é que vamos levar a Bettina grandona nessa jaula pequena? Hmm... Rock! Vamos precisar de algum tipo de passarela para a Bettina conseguir atravessar! Tá bom! Mas o que eu posso usar? Eu preciso de algo comprido, plano e firme! Que tal o barco do Garby? Não perca! Reutilize! Veja, Bettina! Montamos uma ponte de vaca especial! Pode ir! Vá com o fazendeiro Al! Calma, Bettina! Vamos te levar pra casa! Olha, a torneira! Fantasticão! Agora vamos desligá-la! Ryder, eu consegui! Desliguei a água! Ótimo trabalho, Zuma! Fiquem calmos! Fiquem calmos, pessoal! Ryder, essas criaturas não são marinheiros muito bons! Eu sei quem pode acalmá-los! Zuma, por que não tenta yoga de filhotes? Está bem! Inspirem! Agora, inspirem! Bom trabalho, Zuma! Mas não podemos ficar na água pra sempre! Se eu tivesse tirado aquela pedra do dreno de tempestade... Então é isso que tá mantendo a água aqui! O dreno tá bloqueado! É só tirarmos ele! Rubble, leve o seu equipamento lá embaixo e mova aquela água! Hora de abrir o ralo do pasto! É uma pedra bem grande! Eu consigo movê-la! Consegui, Ryder! É melhor sair daí rápido, Rubble! A força da drenagem da água pode te puxar! Entendido! Dando ré! Só preciso de um pouco mais de força! Uau, o campo do Fazender Wall tá sendo drenado bem rápido! Ryder, eu tô precisando de uma ajudinha aqui! Aguenta firme, Rubble! Já vamos descer! Zuma, Rocky, vamos, vamos, vamos! Entendido, Ryder! Eu tô ficando tonto! Preciso de ajuda! Muito bem, filhotes! Fiquem pra trás! Se chegarem perto demais, também podem ser pegos pelo redemoinho! Como vamos tirar o Rubble de lá, Ryder? Primeiro vamos ter que alcançá-lo! Se eu tivesse uma corda... Ou uma mangueira! Rocky, eu vou usar seu caminhão pra ancorar a mangueira! Zuma, fique a postos! Ryder! Muito bem, Rocky! Pra trás! Zuma, use suas garras pra puxar o Rocky pra trás! Ufa! Aguenta firme, Rubble! Estamos quase lá! Você tá bem, Rubble? Eu tô bem! E agora eu finalmente sei como é ser uma bolha no fim do banho! Obrigado por tudo, Patrulha Marítima! Salvaram a minha fazenda! Sempre que estiver com sua fazenda embaixo d'água, é só latir por ajuda! Ei, fazendeiro Al! Eu esqueci de desligar a... A mangueira! Ops! Me desculpa! Todo mundo comete erros, mas você pode ajudar! Secando as ovelhas molhadas! Isso vai segurar o vazamento até que você chegue na doca e conserte corretamente! Obrigado, Ryder! Sem problemas! Agora é hora de limpar a bebê baleia! Você a viu, Capitão? Não, eu não vi, Ryder! Mas não deve estar longe! A gente precisa levar ela pra praia pro Marshall e a Kate poderem limpá-la! Você tem alguma coisa que possa atrair a baleia? Claro! Eu tenho bastante peixe a bordo! Ótimo! Zuma, a sua boia! Boia! Capitão, se você der esses peixes pro Zuma, pode ser que a bebê baleia siga ele até a costa! Última ideia, Ryder! Eu acho que tá funcionando! Vem pegar! Kate, Marshall, se preparem! Eu trouxe uma limpeza tamanho baleia! Ainda bem que eu trouxe minhas escovas extra-grandes! Não se preocupe! A gente vai te limpar enquanto faz uma boquinha! Esse é um sabonete especial pra limpar o petróleo sem machucar sua pele! Não se preocupa! Isso é refrescante! Viu? Tomar banho não é tão ruim! Agora precisamos de alguma coisa pra impedir que o petróleo se espalhe! Não tenho nada que consiga segurar um vazamento assim tão grande! Hum... Vamos ter que construir alguma coisa! Uau, Rocky! Você trouxe um montão de toalhas! Isso aí, cara! Como você pediu! Todos os filhotes trabalhando juntos! A gente tem que salvar a Bahia da Aventura! Muito bem! A gente vai enrolar as toalhas e amarrar todas juntas! Vai ficar como se fosse um grande esfregão pra empurrar pela água e absorver todo o petróleo! Bem assim! Viu como ela absorve a água? A gente pode fazer o mesmo com a poça de petróleo! Uau! Entendi! Mas a gente vai ter que amarrar bastante toalha! O bom é que a gente tem as ferramentas adequadas! Pensa! Ótima ideia, Rocky! Pode levar, pessoal! Bom trabalho, Zuma! A gente retirou a maior parte de petróleo antes de atingir mais animais! Uhul! Au, au! Tá bem! E agora... Enxaguar! Mangueira! Uau! Uau! Ai, ai, ui! Ai, 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 ui! Acho que eu também precisava de um enxágue! Agora tá salvo e limpa! Mas sente saudade da sua mãe! Acho que ela tá te esperando! Uau! Obrigado, Ryder! O navio já partiu pra ser consertado! E o seu esfregão de toalha retirou o petróleo da Bahia! A Patrulha Canina realmente salvou o dia! Fico feliz que ajudamos, Capitão! Sempre que houver um problema, é só latir por ajuda! O que ela disse? Eu acho que ela agradeceu! Ei, vocês não viram isso? Bom trabalho hoje, filhotes! Hum, só falta uma coisinha! Skye, você sabe o que fazer! Claro que sim, Ryder! São bons filhotes Não tem pra ninguém E agora vão brincar Vem você também Agora que elas já comeram Vamos alimentar os filhotes De volta pro farol! Ei, eu tô tentando espionar por aqui Continue procurando, Chase O Zuma e eu vamos olhar por baixo Achou que poderia se esconder de mim, né? Te peguei! O que você achou, Chase? Eu peguei o... Patinho de plástico? Oh, viva! Você achou o patinho flutuante! Eu tava me perguntando o que aconteceu com o meu pequeno quadro Obrigado, Chase E ótimo trabalho! Chase, vamos fazer uma armadilha Vamos pôr os biscoitos no convés pra atrair quem pegou O espião Chase está no caso Tiroleza! Peguei! O quê? Então tem mais de um? Heide, os suspeitos são pinguins Pinguins? Sim Eu quase peguei, mas eles conseguiram fugir Preciso de fotos desses preciosos pinguins Quem vai acreditar que eles flutuaram até aqui? Vamos nos dividir e procurar Achei um! A foto perfeita do pinguim! Vem ali! Onde? Puxa, perdi de novo! Ai, mas onde será que esses pinguins podem estar? Eu não acredito! Encontrei dois pinguins! Peguei você! Desculpe, capitão Temos que levar aqueles pássaros de volta pro lar deles Desculpa, Wally Estamos sem peixe e sem ideias Ai, ai, ai! Um iceberg! Os pinguins devem ter vindo até aqui nesse iceberg Talvez possam voltar com ele Se os colocarmos lá Não vamos conseguir atraí-los Estamos sem peixe O que mais os pinguins comem? O de sempre Peixe, peixe, crio, peixe, mais peixe, lula É isso! A minha lula seca! Eu tava guardando essa lula seca pro Natal do Wally Minha nossa! Esses pinguins danados não vão resistir a minha deliciosa lula Essa coisa fede É, fede mesmo Talvez só uma mordidinha Azuma Consegue levar isso pra cima do iceberg? Consigo sim Boia! Boia! Hora do rango, amiguinhos Eles estão tão felizes naquele iceberg Não vai durar muito tempo Eles precisam voltar pras águas geladas o mais rápido possível Eu já sei Capitão, vamos olhar nos seus registros se tem algum navio indo pro sul Ótima ideia, Ryder Fantástico! Uma fragata com carregamento de peixe congelado tá indo pra ponta mais distante da América do Sul Hora de mover um iceberg Eles são tão fofos Eu quero escorregar como um pinguim É só dar um pulo e escorregar com a barriga Ui! Eu também, eu também, eu também Uou! Não tem pra ninguém Diga o X Você nunca vai me pegar Ah, é? Não! Eu fiquei preso E? Te peguei! Tá com você! Skye! Bem aqui, Ryder Preciso que voe com aquele brinquedo de golfinho até o rio e rápido Deixa comigo! Onde está aquele golfinho de brinquedos? Eu não vejo ele desde que tava usando o capacete de bombeiro do Marshall Ele tem que estar aqui em algum lugar Não tá aqui Ei, aqui também não tá Ele pode tá aqui dentro Adorei o visual novo, Marshall Encontrei Uh-oh! Ele furou Ryder, eu achei o golfinho inflável Só tenho um pequeno probleminha O que foi? Ele furou Tá tudo bem, Rocky Seu braço de ferramentas pode remendar e encher ele de novo Verde significa siga Podemos salvar esse golfinho pessoal É! Podemos deixar ele maior, mais forte e mais fofinho do que era antes Tubo de cola Pronto e prontinho Só precisamos enchê-lo de ar Eu tenho a ferramenta certa Só... mais... um... pronto! Conseguimos! Uau! Esse filhote vai voar Bom trabalho Vá até a baía e veja se consegue localizar a família do golfinho Deixa comigo Eu vou prender o golfinho na corda da sua boia Uau! Uau! Corda da boia, saí! Muito bem, vamos fazer uma tentativa Ela tá seguindo a gente Ela ficou feliz de ter um amigo golfinho pra brincar Skye, algum sinal deles? Raider, eu achei a família do golfinho Ótimo, Skye Parece que a nossa filhotinha e o seu novo amiguinho estão quase fora do rio Ei, pra onde foi aquela filhote? Raider, acho que eu perdi de novo Raider, uma ajudinha! Toma, aguente firme Eu tô sentando Quadriciclo em piloto automático Ufa! Obrigado, Raider Bom trabalho Você também, Zuma Essa foi uma volta muito incrível Acho que todos os filhotes gostam de brincar Até mesmo filhotes de golfinho Bom trabalho, filhotes O golfinho está salvo e a família está unida de novo Isso é obrigado em golfinhês Bom, então nesse caso Sempre que estiverem apuros é só Por ajuda O que você tá procurando agora? Baleias Tem uma família inteira aqui migrando pro sul Ah, eu ainda não vi nada, Wally Bom, boa sorte, Capitão Rodovalho Boa observação de baleias São bons filhotes Não tem pra ninguém E agora vou embora Isso não é bom Isso não é bom